E olha, hoje o comentário é do padre Walter Pereira da Silva, da Diocese de Patos de Minas, em Minas Gerais. O tema de hoje é Servir e Amar. Olá, meus caros amigos e irmãos, caríssimos telespectadores. Quero falar hoje sobre a importância de termos uma educação cristã sólida. No mundo de hoje, percebemos que as pessoas têm dificuldade de assumir compromissos sólidos, compromissos mais exigentes, que realmente produz muitos e abençoados frutos. Na educação cristã, o primeiro princípio é Servir e Amar. Servir e Amar significa colocar em prática os mandamentos de Deus com alegria. A educação cristã desenvolve virtudes e valores que nos ajudam a viver nessa sociedade, muitas vezes complexa, cheia de possibilidades. Mas um bom cristão, uma boa cristã, tem o discernimento, busca sempre na oração, oportunidade de discernir, de descobrir qual é a vontade de Deus e colocar em prática com alegria. Vivendo uma vida de santidade, procurando viver o amor, o respeito em relação às pessoas, vivendo em família e acolhendo sempre aquilo que o Senhor sempre nos pede no Evangelho. A sua mensagem salvificada, procurando sempre nos pede no Evangelho. Procurando sempre fazer aquilo que é do agrado de Deus, para termos uma santa convivência com aquelas pessoas que trabalham conosco, que moram conosco na mesma casa, ofertando a melhor versão que nós temos de nós mesmos, sempre inspirado pela Palavra de Deus, obediente aos ensamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mantendo uma conduta ética de acordo com a vontade de Deus e com os princípios cristãos. Que nós possamos sempre...